Olá, olá, batatinha grande! Vamos começar com a Mary. Hum, hum! Mão de molho! Use seus poderes com cuidado, Mary. Com grande habilidade de molho, bem, vem grande responsabilidade. Vamos começar com barbecue. Queijo depois. Ketchup. E por último, mas não menos importante, mostarda. Vamos xuxar nossas batatinhas em todas as direções. Hum! Posso? Ai, por favor, por favor! Hum, ok! Geleia de morango. Yippee! Ai, mano! Você tá prestes a ter uma baita surpresa. Hihi! Hum! 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 Ai, minha nossa, tá vendo! Mary, o que tinha nessa geleia? Hum, agora entendi. É molho picante! E Julie tá levando a pior. Seus cabelos dourados viraram cinza. Mary, você! Surpresa! Só você e eu! Ai, que pesado! Ai, que pesado! Ah! A caixa! Quem disse que você podia usar isso? Ah! Como se ela pudesse levantar! Ah! Ela bombeia os músculos! Ah! Minha nossa! Minha nossa! Crianças, moral da história, vá pra academia. Você nunca sabe quando encontrará uma comida gigante. E imagine não ser forte o suficiente pra comê-la! Uou! Uou! Olha só o mega pote da Mel! A pasta de arco-íris da Mary. E o da Julie. Bem, desde que ela esteja feliz. Uou! Eu não acho que o plástico seja comestível. O quê? Exatamente o que eu tava pensando. Mas sei, parece que a Julie só tava aproveitando bem o dinheiro dela. Vamos andar nessa estrada, arco-íris. Até chegar à Cidade do Sabor! Mini Nutella arco-íris, montar! Tão fofo! Uau! Uau! Legal, né? E cada um tem um sabor diferente. Vamos provar o azul. Ideia! Bolo alguém? A Mary tá prestes a deixar o seu lado criativo brilhar. Ai, minha nossa! Bolo escorrendo arco-íris. Isso é incrível! Mary, aproveite. Você merece. Nham! Hum! Isso é uma comida colorida. Delicioso demais! Hum! Hum! Ei! Colher? O quê? Ah! Vocês seu pote estão sozinhos nessa. Ela usa o dedo. Hum! E então? Uau! A mão inteira! Minha nossa! Ainda não é grande o suficiente. Ela tá indo com tudo! Presa? Ah, não! Mel! Oh! Gah! Ai, minha nossa! Pegou ela! Puxa! Temos que salvar nossa amiga do... Seu próprio lanche? Ai, conseguimos resgatá-la! Hã? Uh! Aí tá ela! E ela precisa de um banho. Hum! Chocolate! Haha! Boa! Mega donut! E Julie... Ai, você tem um pouco de trabalho a fazer. Mary tem o médio. Eu digo que estamos prontas. Jules, é a sua vez, amiga. Faça durar, se puder. Oh! Aquecendo seus donuts. Nope! Esse aqui tem uma configuração especial. Problemas em dobro! Como é que é? Hã? Cachau! Funcionou! Dobra, dobra, dobra! Apresentando a vocês... A maior invenção da Julie... O dobrador de guloseimas! Faça seus doces durarem... Pra sempre! Uau! O quê? Agora vocês são as próximas. Açúcar pro doce da Mary. Qualquer coisa pra mais doçura. É hora de comer. Hum! Uf! Mel, cuidado! Enquanto Mary se limpa... Melly! Olha isso! Uau! Quão forte é essa garota? Minha nossa! Ah! Ahaha! Ah! Um pouco de ajuda aqui! Ah! Hum! Uf! Hum! Uuuh! Finalmente peguei o grande! Ah, cara! É um pote de picles! Uh! Eu tenho tantos Kit Kats! Uau! Olha o seu prato patético! Hum! Me deixa ver! Isso é ruim! Mas... Hum! Cheira bem! Lambe! Ai, olha! Que delicioso! Pequenas bolinhas de açúcar verde! Yay! Eu posso só chuchar eles! Chucha, chucha! Nham! Nom, nom, nom! Ah! Isso é fantástico! Olha esse doce fofinho! Eles podem grudar assim! Me deixa chuchar de novo! Olha pra isso! Esse é o melhor dia de todos! Coisas boas vêm nos menores embrulhos! Hum! Slurp! Hum! Hum! Ah, cara! Experimenta! Você tem que experimentar! Abre, abre! Vem pra mamãe! Banho! Ah! Suco de picles em todos os lugares! Nojento! Ups! Slurp! Blur! 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 Ei! Você precisa ir! Crunch, crunch, crunch! Se prepare pra luta! Hora de jogar sério! Boim! Ela é maluca! Fogos de artifício estão vindo em sua direção! Aqui vamos nós! Ok, meninas! Estão prontas? Aqui vamos nós! Não! Vai explodir! Vai explodir! Boom! Nosso cabelo! Nosso cabelo! Doce! Doces gloriosos! Abram eles! Am, 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 am! Eletrizada, mas satisfeita! Isso não é perfeito! Olha pra todos esses hambúrgueres! Grande, médio, pequeno! Desde que estejam prontos! O meu é muito pequeno! Já sei! Eu vou cortar isso no meio! Corta! Uf! Uuuh! Como você fez isso? Agora eu tenho dois mini hambúrgueres! E agora eu vou pegar essa faca grande! Corta, corta! Perfeito! Eles se multiplicaram! Olha quantos ela tem! Isso é tão injusto! Hora de construir uma torre e... Por que ela tem tantos? Isso é perfeição absoluta! Gop, glop, glop, glop! Nham, 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 nham! Como você fez isso? Vamos dar uma olhada no meu! Parece tão suculento! Nham, nham! Hum, delicioso! Já sei! Vamos regar um pouco de ketchup nesse bonitão! Ah, melhor decisão de todas! Eu preciso de mais, mais, mais! Ah, tão bom! Eu preciso de mais! Tragam o senhor de todos os ketchupes! Eww! Ah, isso parece tão ketchupmente gostoso! Nham, 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 nham! Ah, tão bom! Hora de lidar com esse hambúrguer! Corta, corta, corta! Vamos fazer esse corte perfeitamente! Olha essa baita mordida! Nham, 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 nham! É, vamos só tirar isso dela! E aí, onde foi? É meu agora! Donk, tom! Nham, nham, nham! Bem, então eu vou levar isso! Garotas, o que tá acontecendo? Ah, você tá comendo como um urso! Serve? Ah! Devolve isso! Nham, 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 nham! Pessoal, isso é tão feio! Que falta de educação! Pinhatas! Cadê a minha pinhata? Uau! Olha só essa aqui! Cara! A minha é linda! Por que eu tô sempre com os piores? Ok, hora de resolver o problema com minhas próprias mãos! Agora estamos prontas pra brincar! Bate! Não me sinto muito bem! Uh, isso não é um bom som! Uh-oh! Hora de se vingar desse carinha! Crunch, crunch, crunch! Esmaga, esmaga! Olha o docinho verde! Eu amo isso! Tão fofo! Isso é muito bom! Tô de pé! E tô brava! Vou descontar toda a minha raiva na minha pinhata! Ué! Ué! Ah! Estamos com medo de você, Nancy! Ué! 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 Você vai ver, amigo! Sinta minha raiva! Sinta isso! Ha! Hora de conferir! Uh! Olha pra todos esses M&M's! Plop! Delicioso! Sim! Aprovado! Sim! Tão bom! Tão bom! Uf! Eu sou um arco-íris! Olha pra mim! Eu sou tão bonita! Tô! Nesse! Tá linda! Digna de Instagram! Hora de eu tentar! Bem, bem, bem! Doce, doce, doce! Uh! Tão emocionante! Scoop, scoop! Uau! Nham, nham! Nham, nham, nham! Você tá comendo como um orque, Rina! Eu... Eu... Eu sou um M&M! Uau! O que temos agora? Uh! Um cupcake grande e um monte de pequenos! Qualidade e quantidade! Oh! Tracy não pode esperar pra mandar ver! Pra mim! Ah, sim! Não precisa se exibir! Ei, vamos, Ames! Quem não gosta de minicoisas? Hum! Rudolph, a rena de nariz vermelho! Espera! Minha nossa! Incrível! Caramba! Você tá vendo isso, Tê? Ei, garota roqueira! Esse é o cupcake lendário que muda seu look! Vamos tentar o azul! Trace, tô tão surpresa quanto você! Clássico nariz de glacê! Tão da hora! Uou! Experimente o verde! Hum! 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 Aqui vamos nós! Você é nosso pequeno camaleão! Deixa eu tentar, por favor! Sirva-se, Tracy! Mas você realmente acha que duas cores é uma boa ideia? Alguém pode pegar um pouco de água pra essa garota? Water? H2O? Todas as cores? Isso é inédito! Vamos torcer pra que tudo dê certo! Tanto pra Tê quanto pra barriga dela! Eu me pergunto o que vai acontecer agora! Arco-íris é você! Não! É só a Tracy e seu lindo novo visual! Isso ficou incrível! Simplesmente lindo demais! Vamos acelerar! Eu não sei como falar tão rápido, então! Oh! Ei, garota cupcake! Tracy comeu tantos cupcakes e se tornou Ru! Na área médica, isso se chama cupcakeose! Tudo bem, meninas! O que tem no cardápio? Bastões de doces! Seria uma declaração de moda se o Papai Noel usasse o docinho da Tracy como uma bengala de verdade! É enorme! Tão bom! Oi, bonitinhos! Preparem-se pra serem devorados! Crunch! O quê? Hum, seus lobos estão um pouco ásperos depois de comer. Tá precisando de um retoque. Quê? Toda vez que a Amy morde, algo vira doce! A linha de maquiagem mágica da T! Deve ser comestível! Ai, é sim! Tão bom! De novo, de novo! Uau! Tente de novo! Oh, ok! Perfume! Vamos experimentar! E bê! Realmente funciona! Vamos ficar cheirando menta. Eu nunca gostaria que esse poder acabasse. Tão delicioso! Aqui a maquiagem! Sem problemas! Funcionou de novo! Tão da hora, T! E agora, por que não comemos juntas? Você merece um pouco, garota mágica! Nunca seremos capazes de explicar o que aconteceu! Posso elogios ao chef? Você que tecnicamente fez isso? Isso é uma ideia? Tão bom! Não, não! Acho que sim! Tracy de menta chegando! Você conseguiu! Acho que a roupa fala por si! Você parece um pouco com um mímico de Natal! E agora, vamos comer você! Braço delicioso! Sai de mim! Mark! Tracy! E aí, galera! Vai ser um passeio maluco! Barra de chocolate sabor coco? Os dois não deveriam ser um pouco diferentes? Sinto o cheiro de problema! Minha nossa! O que tá acontecendo? Ah! Bam! Oh, Mark! Você não pensou! Isso é super da T! E tenho certeza que ela vai deixar umas sobras pra você! Ai, minha nossa! Esse é o desafio de comida grande versus comida em miniatura? A barriga da Tracy tá pronta pra isso! Olha! Aquela primeira mordida! Nada como isso! Oh! Caraca! Nham, nham, nham! Tracy! Ela simplesmente desapareceu? Quê? Oh, amiga! Estávamos tão preocupados! Parece que seu deleite não era só um chocolate gigante, mas uma viagem paga pra ilha! Com o serviço de quarto tudo incluso? Que baita negócio! Doces ilimitados! Doces ilimitados, sol e relaxamento total! Mark não resiste! Ah, não é tão luxuoso! Ei! Você pode mergulhar por aí! De novo! Uma boia! Pra navegar nessas águas perigosas! Ai, nossa! Melhor ainda! Você tá preso? Você tá preso de verdade agora? E ele se afasta! Dá hora esses bolinhos de chocolate rosa! Médio, pequeno e grande! Espere! Tem alguma coisa aí? Abra! Yum! Morango e chocolate combinam perfeitamente! Sua vez, cara! Ele trouxe seu martelo! Skittles! Uau! Uma fonte de Skittles! Ele não perde tempo! Haha! Ele é um cara feliz! Sua vez, Princesa Kelly! Ai, é um pouco difícil de comer porque é tão grande! Como você vai abrir? Uma tigela? Hã? Boa! Chocolate quente e rosa! Isso! Joga tudo! Tá derretendo a esfera do chocolate! E tem marshmallows dentro! Haha! Você definitivamente vai precisar de uma colher! Isso é um sonho de marshmallow de chocolate rosa! Yum! Posso mergulhar aí? Claro! Mergulhe bem! E cubra tudinho! Haha! Uau! Você com certeza conseguiu! Você tem um chocolate extremo com cobertura rosa e morango com marshmallow! A sobremesa perfeita! Garotas sortudas! Posso? Não! Haha! Não se preocupe, Dan! Você primeiro! Uau! Esse é um Oreo super pequeno, amiga! Tamanho de uma mordida, com certeza! Minha vez! Ele tirou o prêmio grande! Uma pirâmide de Oreo digna de um rei! Haha! Você tem tantas bolachas que tem que usar as duas mãos! Perfeição! Hehe! Sua vez, Val! Espera, o quê? Nada? Não é justo! Dá uma olhada melhor! E ela trouxe uma lupa também! Tá vendo alguma coisa? É? Nada! Vai pegar! Olha lindo! Isso sim! É um Oreo gigante do lado da caixa vazia! Diga adeus às suas bolachas, Dan! Dá uma boa sacudida! Abra! Uau! Isso é muita fumaça! E é mágica! Agora você tem uma bolacha Oreo gigante! Delicioso! Quer um pouco? Sim! Yey! Quebrou que é uma beleza no meio! Hora de comer! Isso sim! É o que eu chamo de bolacha! Aproveite, amiga! Haha! Loirinha tá indo bem no meio! Peguei! Ei! Pra onde foram todas as suas bolachas? Oh! Aquele tá dividindo! Quer dizer, é pequeno! Mas pelo menos você tem... Que batom bonito, loira! Ei! Eu pensei que isso era um desafio de comida! É pra princesa Valerie! Batons doces deliciosos! Hora de comer! Hum! Deve ser bom! Olha só pra ela! Uau! Danny! Isso é um belo batom grande e poderoso! Sorte a sua que a Val quer trocar! E aí? Doce gostoso pra você! Uma faca? Da hora! Ela tá cortando bem no meio! Uou! É um bolo de batom gigante! Olha todas aquelas camadas de bolo coloridas! Comecem a comer, garotas! Agora isso sim é um bolo! Tão feliz por vocês estarem dividindo também! Amizade verdadeira! Uau! Posso comer um pouco, por favor? Passe isso primeiro! Faz um biquinho! Não adianta chorar! Vermelho é a sua cor! Você quer um pouco? Sim! E um pedaço bem grande! Cara sortudo! Parece que todo mundo ganhou nessa! Um donut tão pequenininho! Por que eu tô sempre com os pequenos? Ups! O meu é bonito! Olha o meu! É a mãe de todos os donuts! Mal posso esperar! É tão grande! Parece um travesseiro gigante e fofo! Tudo bem, então! Vamos aproveitar ao máximo! Hora de um pequeno truque! Ui! Olha só isso! Oi, donut! Uau! Eu tenho que experimentar e provar! Posso sentir a cobertura derretendo na minha boca! Olha os granulados! Hum! Ei! Por aqui! Olha só o meu donut! Mal posso esperar pra experimentar como é bom! Foto! 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 Se você precisa de uma câmera, como donut! Como é que é? Cobertura de morango é o complemento perfeito pra magia rosa e açucarada! Se prepare, donut! Aqui vamos nós! Loucura de morango! Hehehe! Hum! Tão bom! Mastiga, mastiga, mastiga! Ai! Isso dói! Hehehe! Vou dar a maior mordida do mundo no maior donut do mundo! Será que algum dia vou conseguir acabar com esse donut? Acho que vou precisar de ajuda! Estamos aqui pra ajudar a comer o Mega Donut! Sim! Ajuda! Me tirem daqui! Ok! Deixa com a gente! Nham-nham! Ah! Nham-nham! Ah! Isso é muito bom! Funcionou! Isso! Ah, não! Uma garrafa de coca tão pequena! O que eu vou fazer? O tamanho médio não é tão ruim! Nada mal! É um tamanho bom! O que é isso? Ha-ha-ha! Uau! Olha essa lata gigante de Coca-Cola! Uau! Olha pra isso! Nossa, é enorme! Ok, ok! Ah! Essa lata! Oh! Não tá abrindo! Uh-uh! Ok, aqui vou eu! Slurp, slurp! Ah, tão bom! Caramba! Como isso pode ser superado? Opa! Olha todas essas bolhas de espuma! Uh! Refresco! Refrescantemente demais! Hum! Ah, já sei! Eu tenho um pouco de mel aqui! Posso só adicionar um sabor doce e gostoso! Sim, assim mesmo! Perfeição! Sim! Ah, já sei! Precisamos de mais algumas transformações mágicas com esse dispositivo especial! Um, dois, três! Sim! Isso parece ótimo! É a melhor bebida de todas! Olha todo o xarope de refrigerante! Parece uma delícia roxa! Uh! Tão bom! Ah, já sei! Canudo de açúcar pro resgate! Nós só manobramos aqui... Sim, sim! Lá vamos nós! Perfeito! Tchuk, 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 tchuk! Delicioso! Já sei! Mais doces! Isso deve fazer algo divertido acontecer! Não, não, não! Ah, não! Ah, não! Rápido! Pega o guarda-chuva! Não! Ah! Tá indo pra todos os lugares! Tá chovendo refri! Faça parar! Faça parar! Ah, cara! O que vem agora? O que vem agora? Que bom! Eu fiquei com o pequeno! O que eu faço com isso? Não cabe nem no garfo! Poxa! Tudo bem, esquece o garfo! Uh! É super gostoso! Tô muito feliz! Hum! Parece que de alguma forma estou tendo o mesmo problema! A menos que... A menos que... O garfo é comestível! Hum! Hum! Que delícia! É a perfeição prateada! Bastante surpreendente! Nada pode dar errado ao comer coisinhas gostosas! Estão no melhor momento da minha vida! Ai, não, não! Sim, sim! O quê? Isso aí! Gostoso! Ah! Tudo bem! Hora de focar! Ah! Isso é um garfo gigante! Boim! 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 Oh! Oh! Bom! Eu não me sinto muito bem! O quê? Ai, foi mal! Ups! Ah, vamos fingir que isso não aconteceu! Hum! Que delícia! É delicioso e crocante! Ah, não! Ah, não! Ah! Puxa! Ah! Sério mesmo? É karma que chama isso! Você vai ver! Rina! Vai você primeiro! Cubo o olho! Uau! Isso que é legal! Tirem a mão! Uau! Tirem a mão! Nham! Nham! Agora é isso sim que é comer bem! Viva a Ami e Ria! Minecraft! Ela começa! Quê? O que tem nos geoalimentos que faz todo mundo enlouquecer? Eu disse pra vocês! As formas podem ser divertidas! Nham! Nham! Hum! Boa, Riri! Isso é tudo que você tem? Nham! 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 Tão gostoso! E aí, senhorita cabeça quadrada? Muito melhor! Candy, abra! Uau! Esfera deliciosa! Do jeito que eu gosto! Tem alguma coisa dentro? Não me fala! Cutuca, cutuca! Xarope de chocolate azul! Quente o suficiente pra derreter! Uau! Uau! Continua assim! Nham, nham! Olha só! Marshmallows dentro! Agora estamos conversando! Hum! Ei! Ainda não ouvimos falar da Rachel! Vai lá, amiga! Tá bom! É! Uma pirâmide! Feita de deliciosos doces de menta! Uau! Sem palavras! Seu hálito vai ficar fresco por eternidades! Muito gostoso! Eu gosto disso, cara! Espera! Pense duas vezes sobre isso! Coca mais bala é igual a... Aham! Explosão! Bem, vulcão! Mas vai explodir se você... Espera, espera! Banheira cheia de bolha e agora... Todo mundo se protege! É o nosso feio! Hã? Jacuzzi? Boa! Temos que ir! Parece que ela já tá lá faz horas! Hã? É, elas podem esperar! Okidoki! Candy é a primeira! Abra! Um! Uau! Mega doce arco-íris! Eu gosto do som disso! Ai, minha nossa! Bem, continue! Nham! Tem bolo dentro! Uau! Isso mesmo! Deleite-se com essa delícia! Hum! Hum! E... Parece que é o fim! Hã? O quê? Hã? Hã? Candy tá com um caso de catapora arco-íris! Clássico! Hã? Hã? Espelho! E ela tá fora daqui! Rina, vai você! Como é que é? Que tipo de quadrado é esse? Sanduba de peixe! E não do tipo bom! Ok! Olha pra isso! Assustador! Ahm! O quê? Eu? Caramba! Acho que é hora de dar uma mordida! Nham! Eu! Me diga quando acabar! Eu não posso olhar! Eu! Segundo round! Eu! Eu! Vamos seguir em frente, garotas! Logo! Pizza! Agora estamos conversando! Fotia de pizza gigante! Quer dizer o que mais você poderia pedir! Tão bom! Já sei que vocês estão com inveja! Hum! Tão bom! Hum! Hum! Minas, vocês estão babando! E eu não posso nem culpar vocês, porque... Eu também! Hum! Tão delicioso! E o recheio! Rich, como tá sua barriga? Tudo pronto! Aham! Pizza grátis! Uhul! Obrigada, obrigada, obrigada! Mega pizza! Uhul! Ahn? Acho que a palavra sobre pizza grátis espalhou! Ai, minha nossa! É o nosso fim! Nota pessoal! Chega de festas com pizza grátis! Fiu! Abram, garotas! Boom! Poppy rocks gigantes! É doce! São fogos de artifício! Uou! Você tá vendo isso? Uau! Vai nessa! Am-nham! Uhul! Brilhante! Tão divertido! Agora isso! Tá ficando muito intenso pra mim! Pop-ri-pop-pop! Rina, o que você fez? Se protege! Viu? Bem-vinda de volta! Ok, agora você! Alguém tá bravo aqui! Ah! Ah! Você ainda nem experimentou! Vai lá! Nham! Tá... Tá quente! Bom? Nham! Tem doces! Chega de picância! Vai nessa! Tão gostoso! Tão gostoso! Agora Candy! Vai! Vamos lá! Aqui vai! Aqui vamos nós! Finalmente um lanche normal! Vejam e aprendam, garotas! Ah... Não! Já sei! O que ela tá fazendo? Hã? Aqui vamos nós! Ela começa a montar seus lanches! Uh! Agora isso é interessante! Vai! Um! Dois! Gira e gira! Afinal, esse é um desafio de formas! Que da hora! Agora aproveite! Hum! Hum! Tão crocante! Sim, sim! Am, am, am! Isso que é comer bem! Você, minha amiga rosa, é genial! Agora aproveite esse crunch! Hihi! Da hora! Garotas, tirem essas mãos! Kid! Sai dessa! Garotas, vejam as placas! Uou! Lento, rápido, médio! E todos os tipos de tamanhos legais! E muitas cerejas por cima! Da hora! Ei, Candy! Parece nham! Ih! Lamentamos, Rina! Cara! Mas? Certo! Aniversariante mágica! O quê? Então é a Rick! Ok, Rina! Você mereceu essa! Hum! Obrigada! Candy! E? Betty! Ah, sim! O quê? Não sei! Nham! Hã? O que você tá olhando? Agora, Betty! Como é que você vai comer isso? Já sei! Cai dentro! Hum! Pena que ela é tão lenta! Candy teve uma ideia! Psss! Ok! Ok! Não é? Hihi! Ah! Ok! Vamos acender isso, lentinha! Agora, vão pra baixo! Hã? Se protege! Bomba de cereja! O truque mais antigo de todos! E a Betty caiu nessa! Não é como se ela pudesse fugir! Podem levantar! Ah! Lento, médio, rápido! E agora? Ainda bem que a Rina é rápida! E a Betty? Parece que vamos sair do estúdio no horário pessoal! Petiscas pra vitória! Yey! Nham! Hum! Tão bom! Hum! Hum! Vai logo! Hum! Tudo bem! Ela decide isso a começar! Aqui vamos nós! Cidade do sabor! Perfeito! Que? Chewy Gooies! A cobertura perfeita pra qualquer doce! O quê? Uou! Arco-íris? Nutella? Preciso dizer mais! Ou podemos todos relaxar e aproveitar! Hum! É bom! Demais! Uou! Ui! Sua vez! O da Candy já acabou! Urgh! É a vez da Rina! Sério? Ela tem que levantar pra isso! Aproveite! Hum! Tão bom! Uou! Essa se deu bem! Não tem como negar isso! Dor de barriga chegando? Quê? O que tem aí? Rina! Ai! Não, não, não! Salvem ela! Isso vai servir! Aham! Rina? É! Ela vai precisar de um banho! Vão, vão! Rina tá com o lento! Candy no meio! A comida? Bim! Uou! Mega picolás! Eu super topo! Vete! Am, 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 am! Hum! Am, 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 am! Uou! Rapidinha! Hum! Hum! Ai! Cérebro congelado! Aí sim! Hum! Veloz! Ei! Você! Sinto muito! Ups! Sem educação! Ela não sente muito nada! Uou! Como? Eu não faço ideia! Enfim, Rina, é a sua vez! Mas por onde começamos? Ai, ótimo! Estaremos aqui o dia todo, né? Me lembrem de comprar algumas revistas pro pessoal do estúdio ter o que fazer, tá? Vamos, pessoal! Acho que agora é uma boa hora pra uma soneca! Acelera! Voalá! Mandou bem! Agora eu tô pronta pra me aposentar! Então, vocês se divertiram? Você conseguiria ter comido toda aquela comida? Se sim, qual seria a sua favorita? Conta pra gente nos comentários! Não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever pra não perder nadinha! Tchau, tchau!